Vou deixar o meu sertão O Arraiá do Cerrado começou com uma homenagem aos nordestinos Hoje é do trigo, milagre do pão Isso representa o caipira, né? Aquele rapaz lá do mato que sofre no momento lá do interior, né? O cangaço de Lampião e Maria Bonita também estava ali E depois do teatro, chegou a hora da dança, cheia de alegria É uma experiência única mesmo Apresentar pra esse tanto de gente um trabalho que a gente vem fazendo desde o ano passado Ensaiando bastante E eu acho que o maior prestígio pra gente é ver as pessoas reconhecendo o nosso trabalho Aplaudindo a gente com muita alegria O grupo Flor do Cerrado é um dos grupos de quadrilha que participam do campeonato goiano Que vai ser decidido aqui em Aparecida de Goiânia E eles deixaram o público, ó, sem piscar E você gosta de quadrilha? Gosto Muito ou pouco? Muito O que você mais gosta da quadrilha? Doçor É brilhante, é legal, é bonito É mesmo? Isso tudo? É Foi muito bom Muito bom? Você conseguiria dançar igual a ele? Sim Todo ano de retradição eu venho prestigiar o Arraiá do Cerrado Adoro ouvir essas quadrilhas, são maravilhosas, muito bem preparadas E ainda vai ter muitas quadrilhas se apresentando aqui no Arraiá do Cerrado São nove até domingo E além disso, tem show ao vivo todo final de noite Como se não bastasse Olha a quantidade de barraquinha Cheio de comida típica Pra gente matar aquela vontade de comida de festa junina Presta atenção nisso Aqui além de ter milho cozido Ainda tem pamonha frita Olha, mostra aqui pra ele O que que é isso, hein? O melhor do Goiás O melhor do Goiás é pamonha frita, né? É, é o melhor Gente, presta atenção no que que a dona Regina tá fazendo aqui Agora mostra essa beleza O que que é isso, dona Regina? É uma chica doida Feita à base de milho Com creme de leite Requeijão Bacon Linguiça calabresa E vários temperos Se vocês pudessem sentir o cheirinho que tá vindo daqui Deixa todo mundo doido mesmo esse negócio Deixa todo mundo com sabor de doido O Arraiá do Cerrado vai até domingo E a entrada é de graça Está acontecendo aqui no estacionamento do Buriti Shopping Com preços populares Isso é o melhor ainda Preços populares Então a família pode vir Pode degustar Pode trazer as crianças pra brincar E participar dessa festa maravilhosa Vamos aproveitar e jogar pra cima Joga, 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 joga Joga, joga